Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, vixito. Correndo trecho por todo o Brasil. Correndo trecho por todo o Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri vamos lá pessoal mais um pucunarézinho aqui ó ele tá muito manhoso hoje estamos trabalhando isso é bem devagarinho onde nós estamos tendo um pouquinho mais de resultado tá vamos soltar ele e aí e aí e aí e aí Deve ter um quilo mais ou menos Bora soltar ela Olha aí meus amigos Querido Tucunaré A gente estava bapendo na superfície O peixe estava rebojando Rebojando muito O China arremessou, o peixe foi na isca dele Na João Pepino e rebojou Eu larguei a minha aqui, peguei a vara com isca de meia água Na verdade eu estou com a prima gold da Zagaia Caiu na água, dei duas trabalhadas Olha o tamanho do Tucunaré Olha só que peixe lindo galera Oh meu Deus Olha que maravilha de peixe Que beleza de peixe Olha que beleza de Tucunaré Olha que peixe lindo Oh meu Deus Prima gold da Zagaia Dando resultado aqui no Xingu Eu vou tirar aqui A isca dele E a gente já mostra já já ele para vocês Olha aí galera O tamanho do Tucunaré Olha que peixe lindo Lindo, gordo, gordo, gordo forte Que peixe maravilhoso Olha só que lindão Olha o bocão dele Tucunarézão aqui no rio Xingu Lindo peixe na Zagaia Mais uma vez agradecer ao Marcel lá Por ter enviado as iscas Prima gold A gente está no lugar aqui do rio Água bem parada E o peixe grande está aqui Respira Para o que você quiser aí Você está surto Vamos Aí Sai bonito para a galera ver Vai Cansado Já vai Aqui ó Devagarzinho Devagarzinho É isso aí galera Tarde está só começando De manhã foi bem fraco Hoje Muito vento A gente bateu na água rápida Não bateu o peixe Agora na água mais calma Mais parada Já teve resultado aí Em 15 minutinhos Vamos lá Tucunarézão aqui no rio Xingu Tocunarézão aqui no rio Xingu Bravo rapaz Eu troquei a isca Eu estava com a prima gold De 22 gramas Coloquei a menorzinha Uma de 15 Deu um arremesso ali perto da pedra Caiu na água Eu pensei em trabalhar Ele bateu já Fecheu bonito Aí ó Prima gold Pequenininha Na boca do Tucunaré Tocunarézão aqui no Xingu Show de bola Tiramos a isquinha Zagaya gold Não era a prima gold Zagaya gold 15 gramas Aí ó Peixe bonito E vamos soltar Que lugar de peixe É na água Fazer um folhidozinho Já vai já Foi embora Aproveitar aqui ó Essa isca aqui que eu falei As Zagaya gold 15 gramas Foi com essa isquinha Que eu acabei de pegar Esse Tocunaré E vamos continuar os arremessos Fichitur na TV Volta já Design desenvolvido Com precisão De alta tecnologia Sofisticação Pela qual somos reconhecidos Durabilidade Que jamais será ultrapassada Então Por que insistimos Em tal perfeição Nós sabemos O que está em jogo Veritas e Verdict A próxima geração Da série V De Abu Garcia For Life Massas Faturi Essa você conhece Estamos de volta Com Vichitur na TV E a próxima geração E a próxima geração A próxima geração A próxima geração A gente tava num ponto de cachorra Eu virei pra trás Dei um arremesso atrás da pedra Dei duas recolhidas assim Por dar E bateu Você vê que o tucunaré é imprevisível A gente nunca sabe onde ele vai estar Nunca sabe a hora que ele vai bater É impressionante Tendo a isca na água Você corre o risco de pegar o tucunaré Em qualquer lugar Aí ó Zé pepino da zagaia A isquinha Eu acabei de pegar A isca tá toda machucada já De pedra, de peixe, de tudo Tá aqui o tucunaré Do xingu Tá bravo rapaz Tucunarézinho aqui do xingu Pequenininho, mas é tucunaré Sempre tucunaré Pessoal Macacorra aí Chevalente, não existe Mais é tucunaréz-o Que tal Dá um Tucunaréz-o Que tal Tucunaréz Um Loga Tucunaré Tal ú Aí pessoal Essa famosa cachorra Olha os dentão dela Parecida com um cachorro mesmo, de verdade Tá vendo? Bora lá soltar ela Olha como o bicho é brava Mais uma vez na Zagaia Zé pepino A esquina tá sendo matadeira Aqui no Xingu Zé pepininho da Zagaia Olha que peixe bonito Chegando aqui Olha o rapaz Que braveza Ele tá bravo ainda Olha isso Ela até pegou uma na boca Uma na testa dele Por isso que ele tá bravo desse jeito Rapaz Vem pra cá Você vai dar trabalho pra embarcar, né? Tenho certeza Você vai bater de novo Aí Aí Peixe bonito Olha A isca onde pegou nele aqui Saiu a garateia da boca Tá na testa dele aqui Tirar aqui devagarzinho Aí ó Zé pepino Zagaia Vamos mostrar o menino aqui Olha que peixe bonito Que peixe bonito Bonito o rabão dele Um tom bem alaranjado Peixe bonito, hein? É bonitão A bocona dele Verde, verde Uma mistura de verde e limão Com amarelo Uma coloração aí Bem diferente Embaixo do opérculo aqui Um tom bem alaranjado Igual a ponta do rabo Peixe bonito Olha pra ver Essa é do rio Deixou nem eu mostrar Soltando devagar Já foi embora Mas é isso aí Rio Xingu Pousada Rio Xingu Muito peixe A gente tá fora da época O rio tá enchendo Quase um metro por dia Nós estamos aí No meio do mês de novembro A época boa do Tucunaré É a seca total Aqui que pega o trairão também É julho pra agosto Tá? Que é a época da seca total Nós estamos no meio de novembro Rio tá subindo muito Tá difícil Mesmo assim Tá saindo muito o Tucunaré Na seca aqui Deve ser um inferno de peixes Vamos lá É um belo Tucunaré Hein Deixa eu chamar Tá doutor hein Aí Aí pessoal O belo do Tucunaré Aí ó Aí pessoal Vamos soltar o peixe aqui ó Mudamos de ponto agora Logo cedo Pegamos novamente na Ziguezara do Nakamura Vamos soltar ele Vixe tá bem cansado Do lado do barco Que beleza Rapaz pegou aqui do ladinho Do ladinho do barco Olha aí Mais um Tucunarézinho Prima Gold Prima Gold Novamente Essa isquinha aqui Tá saindo matadeira O horário que o peixe Tá bem manhoso É só jogar essa subsuperfície aqui Que ele tá entrando Rapaz pegou as duas garateias No mesmo lugar Vou tirar aqui devagarzinho Pra não machucar o peixe Olha aqui Olha aqui Peixe lindo 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 Mais um Tucunaré Com as Agai Alhures Prima Gold Fazendo sucesso Aqui no Xingu De novo Aí Bonitão Tucunaré bonito Amarelão Amarelão E tá gordo hein Olha aqui O peixe aqui rapaziada Ele é duro Ele é musculoso Porque tem muita corredeira Então o peixe nada constantemente O peixe fica muito mais forte Ele tem que nadar Pra conseguir ficar parado no lugar Então o peixe fica muito forte É que é o peixe musculoso Vai Respira Vai Já foi Tem um Tucunaré Agora comecei na isquinha de meia água Esse aqui trabalha bem no fundo Bem no meio da pedra mesmo Ela vem batendo no fundo Pega muito enrosso O peixe tem que desenroscar Aí tá dando resultado Ó O peixinho bonito já Valente Que eu falo Tucunaré não tem tamanho Pode ser pequeno Pode ser grande A esportividade é sempre a mesma O peixe é muito valente Aí ó Esquinha de meia água Tirar aqui devagarzinho Uma garanteia A outra Tem mais uma aqui do lado Esse foi bem fisgado Peixinho bonito já Tá bravo Soltar ele Se quiser pode ir E aí O 버려 Cô de Cô de Cô de O piso como bravo. O piso como bravo, o piso como bravo, o piso como bravo. 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 O piso como bravo. O piso como bravo, o piso como bravo. O piso como bravo, o piso como bravo. O piso como bravo, o piso como bravo. O piso como bravo. Olha o lugar aqui. Mostra o pessoal aqui. Pessoal, peixinho, alizinho. Olha o tamanho dele. Olha a força que ele tem. Perdi outro, Tichina. Bateu na água e vovou ali sobre a minha mão aqui. É impressionante quando pega pacu aqui no Xingu. É na batidinha, o sarãozinho é... E na corredeira ele fica forte de queimados. Olha a brincadeira, Tichina. Mais um pacuzinho. A brincadeira é muito divertida. Muito forte, rapaz. Mais um pacuzinho. Show de bola. Vamos atrás, tem muito peixe aqui. Vamos lá, Tichina. Vamos lá, Tichina. Meu Deus! Você é bravo, hein? Pare! Nossa Senhora! Meu Deus! Olha a força que tem esse pacu. bonito também. Olha o tamanho dele. Olha só que peixe. Olha aqui, ó. Olha o cara Tichina da mão. Olha o tamanho do pacu. Que beleza. Bora pra água. Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro. É isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil. Pra descobrir... O melhor lugar. Até em alto mar. E se a natureza... Isso é... Vesci tú. Vesci tú! Vesci... O que é isso?